Olá pessoal, hoje vamos tirar aqui uma dúvida, um questionamento aqui do colega professor Alessandro, nosso curso aqui do Centro Paula Souza sobre MicroPython ESP32. Bom, a dúvida dele é o seguinte, como fiz a gravação do firmware do MicroPython, segundo as instruções, gostaria de solicitar um vídeo demonstrando como fazer para retornar o firmware e desse módulo para ser usado com o Arduino, então ele quer retornar as configurações iniciais para utilizar com o Arduino. Eu encontrei duas saídas para isso, a primeira é o seguinte, eu dei uma olhada aqui, revendo aqui o endereço em que gravamos aqui o firmware do MicroPython, foi o endereço 0x1000 e o buttloader original aqui de fábrica do nosso ESP32, tá? Está na versão 4.2.1, esse buttloader está localizado no endereço 0x1000, ou 1000, vamos falar assim, na memória flash, está tudo na flash, e veja, aqui ele fala que esse endereço aqui é o buttloader, o buttloader é o nosso software para poder fazer a interface para a gravação do microcontrolador, isso facilitou muito a nossa vida, que antigamente precisávamos de um gravador para microcontrolador, com os módulos, com os códigos, com os buttloaders, com o código embarcado dentro do microcontrolador para fazer essa comunicação e gravação, ficou tudo muito simples. Então é o seguinte, a princípio, se você ligar o nosso desenvolvimento aqui, o nosso ESP32, que está com firmware dentro do núcleo dele aqui, usando o firmware do MicroPython, ao usar o Arduino, ele vai apagar várias linhas do programa, porque o MicroPython necessita de um firmware maior dentro, ele precisa de um código rodando dentro do computador, precisa estar lá alocado na memória o código, para ele otimizar aí a velocidade dentro de um microcontrolador. As linguagens compiladas já são rápidas dentro do microcontrolador, a grande vantagem do MicroPython, em relação ao Python tradicional, é que ele criou um código que agiliza, aumenta a velocidade de processamento, uma linguagem interpretada de operando no microcontrolador, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou pegar aqui o Tony ID, que nós estamos acostumados, eu vou atualizar aqui, deixa eu apagar aqui que eu fiz alguma coisa, vou no PowerShell, estou com o ESP ligado, e vamos aqui então fazer o seguinte, vamos aqui em ferramentas, vamos em opções, eu vou atualizar aqui o firmware dele e vamos usar o Arduino, né? Então, agora vamos em interpretador, com três, né? Eu já tenho aqui o ESP piscando aqui em alguns segundos, deve ser algo em torno de um segundo, vamos pegar o nosso, vamos atualizar aqui o firmware, vamos ver a porta com três e vamos lá no arquivo do nosso firmware atualizado, eu estava com a versão 1.14, eu vou colocar 1.15 aqui, só para a gente ver o procedimento, ver o endereço, vou mostrar para vocês o endereçamento, tá? Vamos abrir, vamos então aqui, então aqui está já selecionado apagar memória flash, instalar o firmware, clicar em instalar, iniciando, vamos abrir a janela aqui e começar a ver aqui o carregamento, a gravação, vamos dar uma olhada, ele começou, vamos ver aqui, endereçamento, ele começou a escrever, código hexadecimal, né? Deixa ele terminar para podermos observar. Pronto, ele já finalizou a escrita, vamos dar uma olhada aqui então no código, vejam que o código se inicia aqui no endereço 0, hexa, 1, 0, 0, 0, 1000, né? Ok? Então, esse ponto aqui aqui que foi iniciado aqui o nosso firmware, a gravação do firmware, vou fechar, vou dar um ok aqui também, e vamos pegar um código aqui, vamos, ó, já localizou, já está demonstrando a versão, né? Informando a versão do Michael Python, que está 1.15, nós podemos dar um help aqui para ver maiores detalhes, isso aqui em vídeos anteriores, aí nós já vimos, tá ok? Vou pegar um arquivo, ó, ele está com a curva boot, agora vamos fazer um arquivo main para gravar na memória, então vamos abrir um arquivo desse computador e vamos gravar aí no Michael Python. Vou pegar um arquivo main para piscar o LED, vamos abri-lo, já está aberto aqui, vamos alterar aqui, ele está piscando a 1 segundo, vamos colocar aqui 0.3, 300 milissegundos. Agora vamos pegar, salvar como, aqui ele já está apagado, né? Que nós gravamos o firmware, não tem mais nada gravado, ele apagou tudo que estava, não está mais piscando. Então, vamos lá no dispositivo, vamos gravar no dispositivo, nosso arquivo main.py, ok, tá? Ele já gravou, vamos pressionar esse botão aqui para executar o programa gravado, ok? Ele carregou, veja, deu boot, tá? E já está funcionando, já está piscando o nosso LED. Isso em MicroPython. Só para mostrar que isso aqui, eu vou fechar aqui e vou mostrar também em Visual Code, Visual Studio Code. Vamos abrir o Visual Studio. O nosso ESP está conectado desde o início da gravação, né? No nosso laptop. No Visual Studio Code, eu já tinha aqui o programa já feito também, mesmo programa, está na mesma pasta. Vamos alterar aqui para 2 segundos, mas vamos esperar carregar aqui o nosso plugin, ele ainda está carregando. A nossa extensão está sendo ativada. Ela não está fazendo a procura automática da porta com, vamos ter que fechar novamente e carregar novamente o Visual Studio Code. Isso aqui ocorre de vez em quando com o Visual Studio Code, tá? E é esse plugin. Então, vamos fechar o Visual Studio e abri-lo novamente, recarregá-lo novamente. Em seguida, iremos abrir o Arduino, né? Para ver como ele funciona. Olha, ele já está carregando aqui, está conectando automaticamente a CON3 que havíamos localizado, tá? Perfeito. Podemos carregar o programa aqui, ó. Esse aqui é o mesmo programa main, lembre-se do 0.3. Então, eu vou aqui substituir, vamos deixar ele mais lento, né? Está piscando aqui a cada 300 milissegundos. Vamos colocar aqui 2 segundos. Vamos colocar 2. Vamos salvar o CTRL S ou save. Salvamos. Programa. Agora, vamos aqui em Upload e vamos carregá-lo. Vejam, já carregou e o nosso SP32 está agora piscando um LED a cada 2 segundos, tá? Então, está tudo certo com o SP32. Vamos fechar aqui o Visual Code e vamos abrir aqui o Arduino. Vamos abrir e vamos fazer um teste. Vamos agora, professor Alessandro, fazer o teste com o Arduino. Eu não tinha feito isso antes, né? Eu tinha esquecido do Arduino. Preciso até voltar a fazer alguma coisa com o Arduino aí, principalmente aí com os amigos que estão iniciando nessa área de microeletrônica, né? Ele já abriu aqui no teste que eu fiz, né? Test LED. Então, lembre-se, vocês têm que ir em Arquivos, têm que ir em Preferências. Vamos lembrar aqui como que se faz para configurar o Arduino para usar o SP32. Temos aqui o endereço do site para ele buscar aqui os pacotes, né? Então, HTTPS Expressif PACT SP32, tá ok? Vou deixar esse link aqui para vocês copiarem e colocarem aqui no Arduino, quem vai fazer isso pela primeira vez, tá? Então, ok. Agora, em ferramentas, verificamos aqui se o SP está identificando a porta. Está aqui porta com três. Nós vamos ver aqui a placa que nós vamos selecionar o SP32. mas vocês não têm isso aqui, vocês têm que vir para quem está iniciando, o gerenciador de placas. Vocês vão esperar carregar e vão digitar aqui o SP32 para ele fazer uma busca do pacote. Aqui eu já tenho instalado, posso instalar uma nova versão, versão 1.06. Ela já está instalada, já está atualizada, tem versões anteriores, ok? Então, vocês clicam em instalar, uma vez instalado, então vocês vão em ferramentas, verifiquem a com, se ela está selecionada, no caso aqui é a com três. Vocês vão selecionar a placa SP32 dev módulo, ok? Ele está, opa, na relação, aqui vocês vão ter que ir lá e selecionar, clicar em cima, perfeito? Uma vez feito isso, podemos aí carregar, compilar e carregar no SP32. Vamos colocar aqui, ó, vou voltar aqui para 250 milissegundos. Ele está piscando aqui lentamente. Outra coisa, vocês podem vir aqui em ferramentas e aqui na nossa velocidade de upload. Vocês podem colocar em 921.600 que ele suporta, ok? Então, vamos lá. Então, uma vez já com o programa, né, em linguagem C, nós vamos aqui com o SP em MicroPython, vamos gravar o Arduino. Então, você clica aqui, vamos aí compilar e carregar aqui no SP. Aqui apareceu a identificação do módulo, mas a hora que eu estava comentando com vocês, provavelmente estava dando, que ele não estava encontrando o SP32, que havia alguma coisa incompatível, mas a hora que a gente manda gravar, ele vai voltar aqui para a identificação do dev módulo em com 3. Vocês podem ter algumas mensagens aqui diferentes, mas façam esse procedimento. E eu não vou precisar pressionar aqui o nosso botão aqui de boot para poder gravar. Ele já vai mudar essa gravação aqui no direto. Ele está apagando tudo o que tem aqui gravado, menos ali no endereçamento 0, hexa 1, 0, 0, 0, né, e onde tem o bootloader do nosso SP32, o original, onde tem endereçamento do original, não vai apagar, mas o restante ele vai apagar tudo e vai começar a gravar o nosso código. Então, tudo que nós tínhamos de Michael Python, só ficou o bootloader lá, mas não vai adiantar nada, tá? Vai, como é que nós vamos fazer para usar ele com o SP32 com o Michael Python? Vamos ter que gravar de novo o firmware do Michael Python. Ele volta a funcionar de novo, ele grava em cima do endereço 1000, apaga o bootloader original e começa a funcionar novamente para o Michael Python. Vejam, ele começou já, já está fazendo a conexão, tá? Olha lá. Não precisei pressionar aí com a velocidade rápida, ele já gravou aqui, olha. Olha só, a velocidade está em 250 milissegundos, bem maior do que estava antes. Vejam, agora eu vou fechar aqui o Arduino, vou abrir novamente o Tone ID. Aqui, olha, com a nossa IDE, Tony ID, né? Eu tenho aqui que o equipamento está ocupado, não pode responder. Eu dou stop, nada acontece. Eu dou ctrl-c, nada acontece. Eu não consigo mais fazer nada aqui em termos aqui do nosso micro Python. Eu tento aqui, por exemplo, vamos lá, salvar como eu estou com o código aqui no dispositivo. O dispositivo está ocupado. Eu não tenho como se comunicar aqui com o ESP32, através dessa interface gráfica. Não consigo liberar gravação. Vamos dar uma olhada lá no Visual Code. Então, no Visual Studio Code, também não vou conseguir me comunicar. Vou ter erro ao tentar carregar um código em micro Python. Estamos agora, então, com o Visual Studio Code aberto e vamos tentar carregar aí o nosso programa. Upload. Olha lá. Ele tenta carregar not safe booting. Não há booting seguro. Desabilitou os ajustes. Está tentando fazer o upload do flash. Falhou o upload. Por favor, reboot seu equipamento manualmente. Não temos mais como usar a interface gráfica para gravarmos em micro Python. Usarmos a linguagem Python para gravar o microcontrolador. Ele agora pode ser usado para o Arduino tranquilamente. Vamos para a segunda opção que eu acho a mais segura. Vamos baixar o bootloader de fábrica. Então, eu não consegui baixar do link do site específico nessa página. Eu achei em uma outra página. Encontrei aqui nesta página. O meu é o ROM. Está aqui. Eu baixei este arquivo aqui. Então, vamos pegar, vamos aproveitar o Tony ID. E vamos usar a interface de gravação do Tony ID para gravar o firmware do nosso SP32 de fábrica. Então, vamos lá em ferramentas, opções. Vamos pegar interpretador. Porta com 3. Vamos instalar ou atualizar o firmware. Está aqui. A porta é com 3 que estamos usando. E vamos buscar, então, aqui o nosso firmware. O firmware eu coloquei nesta pasta. Então, o bootloader. Está aqui. Este arquivo. E vou abrir o arquivo bootloader.bin. E vamos instalar este bootloader. Então, para vermos o bootloader, vamos dar uma olhada aqui. Ele instala rapidamente o código bem pequeno. Então, vamos vir aqui. Está começando. Está fazendo upload. Está escrevendo o endereço. Pronto. Já escreveu. Está vendo? Escreveu o endereço aqui. Zero hexa. Um, zero, zero, zero. Mil, né? 100%. Já escreveu. Não ocupou muita coisa. Vejam só. É o bootloader para fazer a gravação da IDE do Arduino e outras IDEs. Em linguagens compiladas, ele é bem pequeno. Então, já temos ele aí. Vamos lá para o nosso Arduino. Para não perdermos tempo. Como eu gravei um novo bootloader. Não tem programa nenhum. Ele apaga todo o programa que estiver aqui. Preserva os endereços de memória. Gravou o bootloader naquele endereço. Tudo que gravar vai preservar o endereço do bootloader. E nós podemos usar o Arduino novamente. Estamos aqui, então, de novo com o nosso exemplo no Arduino. Vou aqui esticar um pouco essa parte para podermos enxergar. Vejam que aqui ele está falando que o ESP32 está desabilitado. Vamos, então, colocar aqui um outro valor. Vamos colocar aqui 2.000 milissegundos. Vamos colocar para 2 segundos. Nós deixamos ele piscando rápido no outro. Só para mostrar como o nosso bootloader foi gravado. Ele apagou tudo que estava na memória. Preservou o endereço do bootloader. Ele foi gravado ali. Vai preservar tudo que for gravado no ESP32. E vamos trabalhar normalmente com o Arduino agora em linguagem C. Aumentamos aqui o valor do tempo para ele piscar a hora que carregarmos o programa. No momento não tem nenhum programa. Só o bootloader. Então, vamos lá. Aqui ele dá essa informação de vez em quando. Eu não me lembro se dava alguma informação desse tipo que estava desabilitado, mas funcionava. Mas vamos lá. A hora que começarmos a utilizar, ele vai voltar ao normal. Então, vamos clicar aqui em carregar. Compilar e carregar. Estamos iniciando. Vamos carregar o nosso ESP. Não tem nada aqui. Vamos aguardar. Compilando o stack. E logo vai carregá-lo. E nós não vamos precisar apertar aqui e pressionar o botão boot. Que, em certos casos, a maioria dos casos com o Arduino, precisava pressioná-lo. Não sei se o novo bootloader do ESP32 facilitou isso. Eu trabalhei, fiz isso aí com o Arduino há um tempo atrás. Precisava pressionar o boot para poder carregar o programa. Mas agora ele carrega diretamente no ESP32. Vamos aguardar. Vejam, ele já está conectando, carregando. Deixamos naquela velocidade altíssima. Ele já está carregado. Já está piscando. Ok? Tá? Bom, é isso aí, colega professor Alessandro. Eu encontrei essas duas maneiras para reutilizarmos novamente, retomarmos a utilização da IDE Arduino em linguagem C. Ok? Mas, para o Michael Python está totalmente desabilitado, desconfigurado. A menos que consigamos preservar a hora que a IDE do Arduino for gravar, já que percebemos que o Michael Python utiliza o mesmo bootloader, preservar as linhas de código inicial. Provavelmente, se o Arduino gravasse à frente do Michael Python, nós poderíamos usar os dois simultaneamente, né? Tá ok? Bom, até a próxima aula. Até mais, pessoal.